Oi gente, tudo bom com vocês? Vamos para mais um vídeo de almoço, uma comidinha caseira para o dia a dia de vocês. Espero muito que vocês gostem e se você ainda que está vendo esse vídeo não é inscrito aqui no meu canal e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva, ativa o sininho para estar recebendo todas as novidades que eu estiver postando. Então, bora para o vídeo! Ó gente, eu vou começar colocando um pouquinho de banha de porco na panela, aonde eu vou fritar a linguiça. Vou deixar a banha derreter, pode ser óleo também, duas colheres de sopa de óleo. A banha já derreteu, agora eu vou colocar meio quilo de linguiça toscana, eu cortei ela em rodelinhas, ainda meia congelada e tirei a pele. A pele, para tirar ela mais fácil, é bom que a linguiça esteja um pouco congelada, que aí sai bem facinha. Vou deixar fritar, sem ficar mexendo toda hora, tá? Deixa começar a dourar embaixo, aí vira. Ó gente, eu não coloquei a linguiça para ferventar antes, porque eu vou colocar água aqui depois, tá? Quando ela estiver toda douradinha, eu vou pingar meia xícara de água, para poder ela finalizar o cozimento e ficar deliciosa, bem cozida, bem fritinha. Ó pessoal, agora eu vou fazer uma abobrinha refogada com quiabo, tô adicionando um pouquinho de nada de banha de porco. Se for óleo, pode ser uma colherzinha de chá de óleo. Geralmente eu não gosto de colocar muita gordura na comida, gente, tá? Então, se a gente poder economizar na gordura, vai fazer bem a saúde. Ó, vou adicionar dois dentinhos de alho, vou deixar esse alho ficar bem douradinho. Ó, o alho já tá bem douradinho, a linguiça tá ali fritando. Agora eu vou colocar meia abóbora japonesa e 300 gramas de quiabo. Agora eu vou dar uma mexida, ó gente, vou colocar um pouco de chimichurri a gosto, uma colher de chá cheia, açafrão a gosto, pimenta do reino a gosto. Dá uma misturada. Agora eu vou colocar um pouquinho de sal a gosto e meia xícara de água. Agora eu vou deixar aqui cozinhando, sem ficar mexendo, tá? O quiabo, gente, eu lavei ele antes de tirar as pontinhas, sequei com papel toalha e depois que eu cortei, tá bom? Vou tampar e vou deixar cozinhar no fogo baixo, até ficar bem molinho. Ó, pessoal, vou dar uma mexida agora na linguiça. A primeira vez que eu tô mexendo, ó, tá bem douradinha. Eu gosto que ela fica bem douradinha. Vou dar uma mexidinha, vou deixar aqui fritando mais um pouco e aí depois eu vou colocar a água. Ó, a linguiça já tá fritinha, ó, bem sequinha. Agora eu vou colocar a água só pra finalizar, ó, uns dois dedos de água. Agora eu vou deixar aqui secar essa água e fritando ao mesmo tempo. Vou temperar um feijãozinho agora fresquinho. Tô colocando um pouquinho de banha, uma colherzinha de café bem rasa, quatro dentes de alho pequeno. Feijão tem que ter alho, gente. Se feijão não tiver alho pra mim, tá sem gosto. Vou deixar ficar bem douradinho. Ó, pessoal, tá bem douradinho. Tem que ficar mexendo pra não queimar, tá? Se ficar mexendo, não queima. Agora eu vou colocar meu feijão cozido. Eu cozinhei 250 gramas de feijão vermelho com uma folhinha de louro. Olha que delícia, gente. Eu não deixei o feijão de molho, tá, gente? Eu peguei e já coloquei direto na panela pra cozinhar, limpei, lavei. Deixei cozinhar por 25 minutos no fogo baixo. Ó, nem ficou de molho. Vou deixar ferver um pouco. Olha, pessoal, a abobrinha já tá macia, aparentemente. Deixa eu dar uma mexidinha. E nem vou mexer muito, porque já tá bem molinha. Essa abóbora japonesa é uma delícia, gente. Que coisa mais difícil é você comprar ela aguado. Adoro essa abóbora. Ó. Tá tudo molinho já, ó. E ainda sobrou um caldinho. Ó, vou desligar o fogo agora e vou finalizar com cheiro verde, a gosto. E tá prontinho. Então, assopadinho de abóbora com quiabo. Ó, o feijãozinho também já ferveu. Olha, gente, que delícia. Vou provar agora o caldo. Hum, delicioso. O alho já tinha um pouco de sal. Agora eu vou tampar e tá prontinho. Ó, a linguiça também, ó, já secou a água que eu coloquei. Agora eu vou finalizar com cebola, duas cebolas pequenas, cortadinha em meia lua. Vou deixar a cebola refogando um pouco aqui com a linguiça, pra soltar o sabor. Ó, tô preparando arroz em branco também pra acompanhar. E vou deixar o link aqui embaixo na descrição com o passo a passo desse arroz, tá? Que aqui no canal já tem o vídeo. Ó, o arroz terminou de secar. A linguiçinha já tá prontinha. Só vou finalizar com cheiro verde. E tá prontinho. Ó, pessoal, o resultado final. Prontinho o almoço, simples, caseiro. Uma delícia. Ó, saladinho de alface e tomate. E tá prontinho. Gente, se vocês gostaram, deixa o like, tá? Pra eu saber que vocês estão gostando. Ó, preparei meu pratinho. Olha, gente, que delícia. Agora eu vou provar. Vou pegar um pedacinho da linguiça. Com arrozinho e feijão, abobrinha. Ó. Hum. 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 Muito bom. Ó. Hum. Gente, muito bom. Comida caseira, temperadinha. Gente, é gostoso demais. Eu adoro a minha comida. É muito boa. Temperadinha, no ponto certo. Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, lembra aí de deixar aquele likezinho bem legal pra mim. Compartilhar no grupo de WhatsApp com a família e com os amigos. Pra ajudar a divulgar em meu trabalho, tá? Beijo pra todos vocês. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.